Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Como abrigo num deserto Floresta que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo num deserto Com flecha que acerto o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Desde aqui a minha vida usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor